Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona a corretora Orama, então pra quem tá começando a investir agora, se ela é uma boa corretora, se ela tem boas taxas, e no final desse vídeo eu vou te mostrar no reclame aqui, se eles têm um bom atendimento ou não. E se você tá começando a investir agora, tá tendo várias dúvidas, é por causa de um motivo, você não é inscrito no canal Se Torne Investidor. Então clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, que você vai receber os melhores vídeos do canal, e eu quero também te ajudar. Então se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que é eu mesmo que respondo os comentários aqui do canal. E já pra te ajudar eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, com alguns e-books já pra te ajudar a começar a investir o seu dinheiro de uma forma mais estratégica, e também uma playlist pra você já começar a investir o seu dinheiro. E eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com o cadastro da Orama, pra assim você já começar a fazer os seus primeiros investimentos. A Orama é uma corretora muito conhecida, e ela é premiada, eu fiquei impressionado com os prêmios da Orama. Pra você ter uma ideia, ela foi fundada em 2011, e ela já ganhou três prêmios. Dois prêmios de melhor corretora pela Yubi, e um prêmio de melhor empresa de investimentos pelo Estadão. Então ela é uma corretora premiada e está chamando a atenção. Mas agora o que eu quero saber é o seguinte, a pergunta de um milhão. Ela é boa pra investidores iniciantes? Ela é boa pra quem tem pouco dinheiro pra investir? Será que ela é boa no atendimento? Então vamos dar uma olhada no site da Orama e vamos ver as suas taxas. E depois, como sempre aqui no canal, eu vou dar uma olhadinha no reclame aqui. Então vamos lá. Esse é o site da Orama. Aqui a gente já vai ver os custos diretos dela, pra saber se ela é uma ótima opção de corretora. Então, vendo aqui pra questão de taxa zero, pra abertura de conta, renda fixa e COE. Então você não vai pagar nada pra você abrir a sua conta. Nos investimentos de renda fixa também não há nenhum tipo de taxa e nos investimentos em COE também não. No caso, quando você precisar retirar dinheiro da corretora, por exemplo, fez o investimento, quer fazer o resgate, quer mandar pra sua conta do banco, você vai fazer uma transferência via TED. Então essa transferência você não vai pagar nenhum tipo de taxa. Fundos de investimento. Não há cobrança por parte da Orama, só que cada fundo tem uma taxa de administração que o próprio fundo cobra. Só que não há taxas da própria corretora, mas sim somente dos fundos. Previdência privada também não há cobrança, só que alguns fundos de previdência privada tem essa taxa de administração também, assim como os fundos de investimento, mas não tem na corretora. Fundo imobiliário também não há nenhum tipo de taxa, custo zero pra corretagem. Ações e opções. Se você mesmo for fazer a compra, não for precisar da ajuda de algum funcionário da Orama, você mesmo vai fazer, a operação vai ser de 1 até 20 ordens dentro de um mês, você vai pagar R$4. O que seria a ordem? A ordem é um pedido. Então se você for fazer uma ordem de compra, é um pedido de compra. A ordem de venda, é um pedido de venda. Então se você fazer de 1 até 20 pedidos dentro de um mês, você vai pagar R$4 por cada um. Então a taxa de corretagem nesse caso é R$4. Se você pedir de 21 até 50, vai cair pra R$3,50 esse custo. De 51 até 100, vai cair pra R$2,50. De 101 até 500, R$1. E acima de 501, ordens lançadas vai ser R$0,20 cada uma. Isso na operação comum que é o swing trade, né? É você comprar em um dia e vender depois de um dia. Você vai passar pelo menos um dia pra você fazer uma venda. Agora se for day trade, vai ser a mesma coisa. Os custos são os mesmos pela quantidade de ordens que você está lançando todo mês. Agora se você for pedir pela mesa de operação, ou seja, ligar na corretora e pedir pra eles fazerem essa ordem pra você. Nas operações comuns e day trade, vai seguir a tabela Bovespa e é R$25,90 a corretagem mínima. Mercado futuro, pra quem faz muita operação de day trade. Se você for operar pela plataforma mini índice e mini dólar, day trade R$0,11. Position trade, ou seja, posição mais de um dia, R$0,11 também. Índice dólar cheio, day trade R$0,50. Posição R$0,50. Day e day trade R$2,50, posição R$5. E ouro, day trade R$3,50, posição R$3,50. Mini índice e mini dólar. Se for pela mesa de operação, vai ser R$0,11 por contrato. Índice dólar cheio, R$0,50 por contrato. E ouro, R$0,50 por contrato. E no tesouro direto, não há também nenhuma cobrança de taxa. Somente a taxa da B3, que é de 0,25% ao ano, mas não é da corretora. E essa taxa não se aplica ao tesouro Selic, se for até R$10 mil aplicado. Então, até R$10 mil não há essa cobrança também da B3. Agora, analisando o site do reclame aqui da Orama, a nota dos últimos seis meses foi de 7,2, que é uma nota boa, e a nota geral 7,5. Teve 180 reclamações, das quais 175 foram respondidas. Então, 97% das reclamações foram respondidas. As pessoas que fizeram as reclamações, 58,4% voltariam a fazer negócio. Então, teve um índice de satisfação. O índice de solução de 84,3% e a nota geral 6,34. O que eu sempre recomendo é você olhar cada reclamação para ver se alguma delas te incomoda e como que eles resolveram isso. Então, é extremamente importante olhar cada uma. Mas olhando de números gerais, ela tem um atendimento bom. Então, você pode, se em algum momento você tiver problema com a Orama, um dos canais que você pode consultar é o próprio reclama. É aqui que você vê que eles respondem as reclamações e tem uma solução satisfatória. Depois de analisar tudo, dá para tirar algumas conclusões. Primeiramente, para quem é investidor iniciante, o que você precisa se atentar? As taxas, principalmente se você está investindo pouco dinheiro. Inclusive, se você não sabe como investir pouco dinheiro, eu preparei um vídeo falando sobre isso. Então, clica no card aqui no topo da tela, que você vai ver que dá para investir sim com pouco dinheiro e já dá para você ser investidor. Então, fica tranquilo. Para quem está investindo pouco dinheiro, a Orama é uma corretora média, porque ela tem uma taxa ainda. Já existem corretoras com taxa zero. Inclusive, aqui no canal, eu tenho uma análise sobre várias corretoras, inclusive corretoras de taxa zero. Então, se você clicar nesse card, outro card que apareceu aqui no topo da tela, tem a playlist que fala sobre cada corretora. Mas, basicamente, a Orama está ali na mediana. Ela não é cara, mas também não é a mais barata, porque existem corretoras de taxa zero. Só que também vale a pena você analisar outro fator, que é o atendimento. Não adianta nada você estar em uma corretora que tem taxa zero e você não é bem atendido. Então, é importante você analisar os dois pontos. Então, o que eu recomendo para você? Veja se essa taxa está muito cara para o valor que você está investindo, porque lembra que a taxa afeta o seu investimento. Por exemplo, você vai comprar uma ação a R$10, e você só tem R$10 para comprar e é R$4 a taxa, você vai ter aí 40% do seu valor comprometido. Então, você precisa analisar essa questão. Agora, se você investe muito dinheiro, pode ser que isso nem é levado em consideração mais, porque o valor acaba sendo pequeno comparado ao valor do aporte. Mas, também, a questão do atendimento. Então, vai lá no Reclame Aqui, começa a analisar cada tipo de reclamação e veja se alguma te incomoda. Isso é extremamente importante para quem está começando. Mas, ao meu ver, uma corretora que tem uma taxa ok, que não é a mais cara do mercado, ela tem um bom atendimento, ela acaba, sim, sendo uma boa opção. Não adianta a gente só falar de uma corretora, porque, às vezes, não é para todo mundo, aquela corretora não vai servir. Então, a R$10 acaba sendo uma boa opção, só que você precisa analisar esses pontos e ver se faz sentido para você, ou se outras corretoras mais baratas acabam fazendo mais sentido. Mas, em geral, ela não é uma corretora ruim. Para quem está começando, pode ser uma ótima opção. Então, fica aqui a minha opinião. Mas, lembrando que pode ter vários problemas. Cada um pode ter uma experiência diferente com uma determinada empresa. Eu mesmo tenho um conto em várias corretoras e eu tive uma experiência. Já outras pessoas tiveram experiências contrárias. Então, você precisa analisar essa questão. Então, analisa reclamações, veja fóruns. Procure tudo. É o seu dever como consumidor procurar informações sobre a empresa que você quer comprar ou contratar algum tipo de serviço. E se você ficou com alguma dúvida sobre a Orma, deixa nos comentários que a comunidade vai se ajudar. Tem pessoas aqui que já tem conta lá e pode falar o que aconteceu. Se você já tem conta, quer compartilhar alguma experiência, seja positiva ou negativa, é super bacana deixar nos comentários, porque vai ajudar quem está começando agora e quem quer saber mais sobre essa corretora. Então, vamos lá no comentário e vamos fazer uma comunidade tirar dúvida um do outro. E eu vou ficar aqui comentando também com vocês. E eu vou deixar também um link na descrição desse vídeo com o cadastro da Orma, que por lá você poderá fazer o seu cadastro e assim já começar a fazer os seus primeiros investimentos. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte e vou deixar um ótimo vídeo aqui do lado para você assistir. Forte abraço. Tchau, tchau.